Já viu falar no chá de oliveira? O rejuvencedor natural? Isso mesmo! Eu sou o Diego Galhardo e seja bem-vindo ao nosso canal! Quando se fala de chás antioxidantes, a gente pensa lá no orégano, que eu já passei pra vocês. Mas eu vou trazer outra planta pra vocês que é excelente, tanto quanto o orégano, que é a nossa querida oliveira. A oliveira, gente, é uma planta muito interessante. Uma planta antiga, que seu cultivo data mais ou menos de 7 mil anos antes de Cristo. Olha, na época dos egípcios já existia o cultivo dela. Só pra vocês terem ideia, essa planta dura muitos anos. A gente tem uma oliveira aqui no mundo, que está lá em Portugal, com mais ou menos de 2.800 anos de idade. Então ela está viva até hoje. E essa planta, ela tem que ter alguma característica forte, né? Porque se ela está aguentando, ela tem alguma coisa diferencial. E se você reparar, as plantas sempre trazem esses benefícios, as coisas diferentes. E no caso dela, ela tem vários princípios ativos muito importantes e também sais minerais. Ela é muito rica em sais minerais, gente. Ela é rica em cálcio, em potássio, em sódio, em manganês, magnésio, selênio, colina, vitamina, vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, vitamina K, vitamina E, entre outras, tá? Então só pra você ter ideia de gama de coisas que a azeitona tem, né? E a nossa oliveira, né? Pra quem não sabe, a oliveira é o pé de azeitona, tá, gente? Então tanto o fruto quanto a folha tem todas as propriedades. Lógico que a conserva acaba retirando boa parte dessas propriedades, tá? Então não é tanto assim a fruta em conserva, mas se você comer o fruto in natura ou fazer um chá dele, vai ter esses mesmos benefícios. Como é difícil e a gente, a nossa plantação comercial aqui no Brasil é pequena, geralmente a gente vai ter mais acesso às folhas ou se não já o fruto já em conserva. Então pro chá a gente vai usar aqui as folhas que vão ser melhores. E quais são as principais ações além de trazer sais minerais? Como eu falei no começo do vídeo, ela é uma rejuvencedora, ela ajuda no rejuvencimento do organismo, né? Tanto da pele, ela ajuda no estímulo do colágeno, pra vocês terem ideia, né? É uma planta muito interessante. Então assim, muita gente utiliza ela pra tentar fazer aquele como se fosse um anti-age. Já viu aqueles cremes anti-age que é pra diminuir o envelhecimento? Esse aqui seria uma forma natural e ajuda bastante. Então ela é um antioxidante fortíssimo, potente, também é um cardiotônico interessante, tá? Ela não aumenta a pressão, mas ela melhora a circulação sanguínea, tá? Então pode utilizar, contraindicação quase não temos dela, tá? É mínima mesmo, é só a questão de gestante mesmo que a gente deve evitar, né? Mas é uma planta maravilhosa. É uma planta que também, ela é anti-inflamatória, né? Não é a coisa principal dela, mas ela também, ela consegue melhorar tanta parte circulatória, desinflama um pouco, rejuvenesce, né? E mantém também um pouquinho de diurética, tá? E além de ser uma remineralizante pela quantidade de sais minerais e vitaminas que ela tem, tá gente? Nesse caso, pra gente poder ter os principais, os princípios ativos dela, a gente conseguir ter todas as propriedades dela, a gente tem que fazer o chá em decocção, ou seja, a gente tem que ferver a água, aqui eu vou deixar chegar na fervura, e vou colocar duas colheres de sopa para o meio litro. Bom gente, aqui a gente vai pegar duas colheres, eu já deixei separado aqui, tá? Porque aqui eu já rasurei, tá vendo? A folha veio do meu fornecedor ainda inteira, eu razuro ela, tá? Pra colocar aqui, nosso meio litro de água, tá gente? E deixa aqui, ferver aqui por cinco minutos, no mínimo, tá? Poder deixar até dez. Passado o tempo aqui, vamos ver como ficou nosso chá? Lembrando, gente, que essa planta aqui, além de ser um antioxidante, vai ajudar no rejuvenescimento, ela também é o cardiotômico, como eu já tinha falado, mas também é anti-hipertensivo, tá? Ela é diurética, né? Então ela baixa a pressão porque ela é diurética, e ela também, ela tem a propriedade de eliminar as toxinas, que é o antioxidante, então serve pra gota úrica e até melhora o colesterol também. E a gente pode usar, gente, de maneira interna, que seria o chá, ou o externo, que a gente pode esperar esfriar e banhar no rosto pra poder ter os benefícios. Também tem, existem até os cremes à base da oliveira, né? Eu deixei o chá esfriar e quando ele esfria, ele ganha uma tonalidade mais forte, mais densa e mais escura, tá? Vamos experimentar? Um chá que, apesar de ter essa cor, ele não é tão ruim, tá? Não tem gosto amargo, na minha opinião, é um chá tranquilamente pra se tomar, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Deixa o like de vocês se gostaram, se inscreva no canal, compartilhe, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa o comentário aí, tá? Tem um link da escola aí que a gente pode estudar mais sobre as plantas, vocês conhecerem mais sobre elas, né? O meu contato também e até o próximo vídeo. Valeu, gente!